Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Marucauê E bem-vindos a mais um vídeo de Roblox Olá, mais um vídeo de Roblox aqui do canal Estou juntamente com o Spockinho Junto comigo E também o Dodô E o outro beleza E querido Cafeinado E aí galera, beleza? Bom pessoal, hoje a gente vai jogar o Fashion, o nosso querido, que a gente tem que se vestir de algum tema Se você curtir, não se esquece do gostei, vai deixando aquele comentário bonito E é isso, pega a pipoca e bora pro vídeo, vamos lá Bom, o tema de hoje vai ser escola, na verdade é um dia casual de escola Ai meu Deus, como é que eu vou pra escola? Eu não sei Você vai de roupa, né? De roupa, beleza Todo mundo vai de roupa Tem que pôr o reloginho na mão Nossa, olha esse cabelo style, meu cabelo até brilha Não, eu vou botar aquela escola ou descu Então, eu tô pensando Nossa, eu tô pensando em com... Aqui, pronto, ó Aqui, pronto, galera Vou botar uma Patricinha malvada Achei, agora só falta a calça Ahn, não, essa calça não É, eu preciso de uma calça que seja... Ah, pode ser uma... Pode ser essa calça, calça jeans Aí Nossa Nossa, coloquei vários cabelinhos Você esbarrou ali comigo, hein Ih Peraí que eu tô tentando ver qual que é a melhor calça Pode ser... Será que pode ser a escola do Clube das Winx? Será? Imagina Será? Pronto, pronto Eu acho que eu já escolhi... Ah, a minha roupa Agora só falta o corpo Deixa eu ver o corpinho Qual corpinho que eu iria usar? Tá, esse corpinho... Ahn, não Esse não O fortinho, não Ahn, não Deixa eu ver esse... Ok Não O que que é isso? Ah, a Maria tava trocando de cor ali Tá, esse daqui também não Eu acho que esse... Ah, esse ficou legal, ó Esse ficou bacana Já era, tô pronto Haha Esse ficou legal Agora eu vou escolher o cabelo Cabelo, pra ir pra escola Você tem que deixar o cabelo baixo, né? Você não pode deixar o cabelo muito estiloso Eu... Eu peguei um boneco que cobre minha cara toda aqui Nossa, eu vou ter que ver como é que eu tô, não, amor? Aí, pronto Vou com o cabelinho assim, bonitaço Na verdade eu vou pegar o outro cabelo O que dá mais destaque Cara, o meu cabelo bugou, velho Eu tenho dois cabelos Pra fazer é luz É luz, reflex Ahn Ahn Ô, louco Ah, os cabelos aqui tem que pagar Que bando, safado É, então Os cabelos da hora tem que pagar tudo Eu vou com o cabelo azul, então Que isso, tem que pagar Meu Deus Tá, agora eu vou pegar uma cara Eu tenho que pegar uma cara de feliz, né? Porque a gente tá indo pra escola Tem que dar uma sorrida Vou pegar aquele ali, ó Ótimo É, vamos estudar e tal Ó, ou esse daqui, ó Ó, chegando na bala Chegando na bala da escola Aham Deixa eu ver, não, não Deixa eu ver um melhor Ahn Deixa eu ver Eu quero um que seja sorrindo Mas, ah, não sei qual que tá mais legal Ou esse daqui, ó Não, eu não curti É, eu acho que eu vou pegar esse mesmo Não, é esse daqui Ah, eu vou assim Pronto Tô pronto já Beleza Deixa eu ver Eu nasci pronto, né, Capel Que isso Olha Como eu vou pra escola Eu vou colocar um fone de ouvido Aqui, né? Tem que chegar Ah Também tem que pagar Tudo tem que pagar aqui, velho Tô bravo Tudo tem que pagar Que isso, cara Tudo tem que pagar Ai, tá acabando o tempo, hein? Não terminou ainda, Coi? Ai, acabou Vai acabar o tempo Não Vai acabar Vai acabar Acabou Ah, acabou Consegui, consegui Ó, por favor Eu só tô querendo Que vocês me dêem 5 estrelas Pôs Né? Não vou dar nada Vai depender Não vai dar nada Se eu ver que você foi bom Eu vou dar Se não, não Nossa Tô brincando Nossa Vamos lá O primeiro vai ser o pinguim Vamos ver o que o pinguim fez Nossa, mas eu não tô vendo nem ele Ah, ó Não, tá levando brinquedo Tá levando brinquedo É, não vale Vou dar 3 Vou dar 3 Vou dar 3 Só dá fidget spinner Aí, ó É, não vou dar 3 também Mas o ataque ao vopo dele tá legal Tá legal Tá legal Só a asa aqui Que isso Essa merece o 5 de estrela Cara Vou dar 1 a estrela Tá brincando, né Que isso Não merece nem estrela isso daí, tá, Cauê? Que isso, horrível Porque aqui, Cauê Na votação Você pode dar 0 estrela, sabia? Sério? Dá pra dar É só não clicar, né? É só não clicar Nossa Ela até saiu bugada ali Ó Ah Tá legal Tá mostrando a bumbuna Tá mostrando a bumbuna Vou dar 3 que eu tô mostrando a bumbuna É verdade Tá mostrando a bumbuna Passando batons Olha lá Ó a bumbuna Nossa Mas ela caprichou até no make lá na cara dela Não pode Não pode Não pode Então tá bom Vamo ver agora Cauê o bumbuna Ó como é que ele vai Vou até dançando Ó Ó esse tênis de Buzz Lightyear Ah não Corri Ó Aí cê pulou Ah não Aí deu joinha É o estilo meio O estilo meio sertaneiro Ó Mano, sua camiseta tá enfiada debaixo das pernas Então, mas é pra dar aquela moral de estudante Aquele lá que vai de flanelinha Bota no baixa Ó eu Agora Ah, que isso Nossa Que que é isso Eu não vou dar 5 Que que é isso Ah, moleque Ficou legal Não, tá, tá Eu ia dar 5 Mas eu vou dar 4 Porque cê tem asa também Quem vai pra escola de asa, né Essa é a verdade Voando Ush Mundo das fadas, amigão Não precisa pegar a escola Não precisa pegar a blusão Mundo das fadas Ó Nossa, mas tá meio Tá meio gótica, né Ela tá chorando, tadinha Vou dar 3 Vou dar 3 É, vou dar uns 3 também Não, mas ficou legal o look Ficou legal o look Mas eu não iria pra escola assim Ó o Dorninho Ficou legal o look O look O look O look É o O look Ah Vamos ver agora Dois Ó Que isso Dois cabelos Que? Que isso Eu falei Dois luzes Dois cabelos Ai, Edu Eu vou dar 3 também Porque eu gostei a roupa Mas o cabelo Não entendi Que que é isso É que meu cabelo Ele bugou Família O Dodô Ele conseguiu fazer Uma mecha Uma mecha Uma mecha Só uma mecha Cafeinado Olha o café Que isso Mano Que isso Ele tem barba Não, não, não O café Ah não Eu vou dar 2 Café Desculpa Tá da hora Mas Café Café Não dá Você não pode conseguir Pra escola Café Como é possível O cara tem barba O cara vai pra escola De barba O que que tem Não, não pode Não pode Tem que cortar mais Ah, eu curti Tranquilinha Tranquilinha Eu vou dar uns 4 É, tá Vai, uns 3 Vai Vamos uns 3 O look não é tão Não é tão sofisticado Mas ele é bom E agora Fica olhando O Kwebm O Kwebm E vai E vai E Eu vou ficar em segundo E Kwebm No Brasil Uhul Kwebm Ganhou Aê Kwebm Parabéns Bom galera O segundo tema É o tema Rosa Então a gente vai ter que Conseguir fazer uma roupa Ser rosa E eu Ah, todo mundo vai na mesma Todo mundo vai na mesma Rosacita Todo mundo vai na mesma Eu vou ter que pegar uma desse lado Aqui Espera aí Não, vou pegar essa mesmo Já que ninguém vai Eu vou nessa Então vamos lá O cabelo que sumiu Ah não, tá aqui do outro lado Deixa eu ver Esse daqui Cabelo vai ter que ser rosa também Opa Ih, tem um cabelo Consegui Consegui pegar o cabelo rosa Nossa, é horrível esse cabelo Meu Deus do céu É sério Eu nunca vi um cabelo tão feio na minha vida Calma que eu vou pegar um cara Nossa Eu tô fazendo uma mistura de coisas aqui Que você não tá ligado Pronto, vou fazer um cara totalmente Ih Totalmente Rosa Nossa, o meu vai ficar muito feio Meu pai do céu Não, o meu O meu tá ficando Olha só Olha, eu vou usar essa roupa aqui Nossa, eu vou usar essa roupa Pronto Achei Qual que eu curti Meu Deus do céu Que vergonha Ai, meu Deus do céu Que coisa feia Sério Eu tô muito feio Eu tô muito feio Tô muito lindo aqui, ó Pronto Tem que ver Agora vamos lá Só falta a roupa Aqui, ó Vou pegar uma cara Bem Galera, o meu O meu é Assim Não dá pra falar o que que é, né Mas Tá engraçado Tá, deixa eu pegar uma Pronto, já escolhi a cara Agora Vou pegar aqui Ô, dá pra pegar o... Nossa, peraí Peraí, peraí Dá pra mudar a cabeça É verdade, ó Peraí Mano, o meu tá demais, velho Só falta a calcinta Nossa, perfeito Não, eu tô... Ou eu posso usar esse cabelo, né Eu tô vendo aqui um cabrinho da hora Tô feito, tô feito E aí, vocês estão? Eu acho que eu também já tô feito já Nossa, pronto Tô linda Tô linda, amiga Sua louca Eu tô linda Ui Ui, tô linda Eu não terminei, não Eu não terminei, não Calma Eu tô até escondido aqui pra ninguém ver o meu look antes da hora Ó, seu look Ô, meu look Todo, todo bem feito Aham Tá todo mundo pronto? Deixa eu ver Ah, eu acho que o meu tá pronto também Nossa Como é que você acha, velho? Você tem que ter certeza Eu tô mudando até a cor dele Nossa, o meu vai ser extraterrestre Ah, isso muda a cor Ah, tá Nossa, não Peraí Pronto O meu ficou top, pessoal Peraí, peraí, peraí O meu ficou muito louco Sério Eu só vou olhar se tem mais alguma coisa aqui que eu posso fazer Eu acho que eu já peguei tudo É Tá, ó Oito, sete, seis Então vamos lá Cinco Pronto Nossa Pronto, o meu tá tranquilo Galera Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar Tudo rosa Vamos para o desfile Vamos lá, né Cauê, será que tem quem vai ganhar pela segunda vez? Será, será? Eu acho que não Ó, o Maninho falou que ficou bonitão, ó Vamos ver, Maninho Vamos lá Quem tá jogando com a gente é o Floxiz É a Flox, na verdade Floxiz Tá o Rafael Tá o Adriel Tá o Adriel também Muito obrigado Os Marinhos que participaram Olha, é o Spock isso aí? E, caraca, é o Spock? Esse é o Spock, não? Caraca, vou dar uns quatro, velho Ficou muito bom É, ficou muito bom Sério, esse ficou muito bonito I love pink Ó Ó Eu adorei mais um porquinho, tá? Falou, galera Ele tá indo embora Spock Agora esse é o Spock Caraca, velho Esse ficou bom Esse ficou bom Nossa, o Spock Não dá, não Ele pegou a mesma roupinha aqui Ele pegou a mesma roupinha aqui Yes Só que ele ficou bonito, né? Aham, yes Ah, meu Deus do céu O Spock é muito gato, velho Sério, mas Ficou bonitado E ele é o que eu trouxe O primo do pretinho, né? É O primo do pretinho Adriel Oficial Que isso? Rosa Zero estrela Eu acho que alguém não conseguiu ler o negócio não, hein? Coitado, Maria Não, mas ele tá bem Ele tá bem pra... Ele parece um bem 10, né? Ele tentou fazer um café, entendeu? Entendeu? Ah, nossa Olha Que isso, hein, meu Deus? Ah, ficou da hora, vai É rosa O tom é rosa O tom é rosa É um cara masculino Que ele não tem medo de usar rosa, sabe? Ele não tem medo Ele faz a academia, mas ele usa rosa É, é um foguinho assim Como uma deusa Olha ele, mano Muito cantor Nem sabia Nossa, ele colocou Supreme ainda Ele tá Supreme, ó Aí sim Tá pouco pálido, mano É, era pra ser rosa Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal Tamo junto Rodou Spinger, mano Aí Rodou Spinger Agora Flox, ó Agora Flox, hein? Ih, ó Supreme, ó Que isso, hein? Bonito também Ficou legal Nossa, eu esqueci da nota pro Marinho Desculpa Marinho, me perdoa Nossa Eu esqueci da nota no último Perdoa Era eu Era o café, mano Era eu Ai, meu Deus do céu Desculpa, café Eu te amo, tá? Relaxa Nossa, nossa Não gosta do café, ó Love Pink Eu vou botar também uma frase aqui Peraí, deixa eu já fazer o meu lá O que faz? Fazer o meu lá Olha, like no vídeo, mano Ninguém vai saber o que eu vou escrever, ó O que? Like no Pink? Like no Pink? Podia ser também, né? Seria legal Ó, vamos ver agora Vai ser um Cauê, baby Vai ser um Cauê Nossa Amo rosa Cara Não, não Ó, ó, ó Como é que eu chego, ó Obrigado, meus fãs Mano, mano Ó, pra vocês Eu vou embora dançando Ele ainda mandou um vídeo Ó, vou embora dançando Ó, ó Ó, ó Como é que eu vou, hein? Será que o Cauê ganhou? Ih, falta o Pedro Ah, não Ainda falta A falta de mais Ah, o Pedro ficou legal também Cauê Stock me manda salve E aí, Pedro Beleza, Marinho? Muito obrigado por você acompanhar os vídeos Tamo junto Ó, o seu look ficou também muito legal, hein? Vamos ver, né? Vamos ver se agora Agora Vamos ver se a gente consegue ganhar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ainda não Mano Oxi, oxi Ah, não Ai, tudo muito também Que? Caraca, mano Não, vou dar zero Vou dar zero Não dá não Esse cara não Esse cara aí não Ele tá indo bem Que isso não dá não Que que ele fez aqui? Meu pai do céu É agora É agora que o Cauê vai ganhar Tenho certeza Vamos lá, galera Calma, calma Quem acha que o ganhou Calma Que o Cauê vai ganhar Vai, vai Cauê, Cauê Quem acha que o Cauê vai ganhar Cauê Ah, não, mano De novo, de novo O Spock é tipo O Spock é tipo Segunda divisão Não, não Esse Spock ficou insegoso Eu sempre umbi Cara, mas Ó, mandei muito Por um ponto, Spock Por um ponto Foi aquele ponto Que você não quis me dar Ah, olha só Caraca, é verdade Eu te dei Não, eu te dei completo Acho que foi cinco Não tinha mais Galera Eu fiquei inteiro Então, pessoal Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não se esquece do gostei E se tiver muito like A gente traz A parte 4 De mais um Fashion Week Fashion Week não Fashion Freezy Tamo junto, Flamina Fashion Day, né Tamo junto Falou E tchau Tchau, galera Falou Falou